Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grizara hoje teve atualização, apenas uma atualização de conteúdo, né, do patch 6.3. E um membro da Epic Games, o Eric Williamson, ele falou no Twitter uma parada que vai vir na próxima atualização do patch 6.31 no Fortnite Battle Royale, manos. Uma mudança que, manos, vai ser muito, muito bacana. Olha só, ele escreveu o seguinte no Twitter. A próxima atualização do patch 6.31, que chegará em breve, né, nos próximos dias aí no jogo, incluirá o rebalanceamento da pump shotgun para melhorar a sua eficácia. O dano aumentará de perto e o alcance será reduzido ligeiramente. Além disso, todas as escopetas terão um dano mínimo de 3 balas, mesmo se você acertar apenas uma ou duas. Ou seja, manos, depois da próxima atualização do patch 6.31, né, que será muito em breve, as pump estará muito mais forte. E a mudança que eu mais gostei é que todas as escopetas aí, tanto a pump, quanto a shotgun pesada, quanto a tática, né, e a double barrel também. Vocês estão ligados que quando você dá um tiro de espingarda atualmente no jogo, aparece na mira quantas balas você acertou no seu inimigo. Quanto menos balas, menos dano você causa no seu inimigo. Quanto mais balas você acerta, né, mais de perto você dá o tiro, mais dano você causa aí no seu inimigo. Então, né, na próxima atualização, você terá o dano mínimo de 3 balas. Ou seja, se você der um tiro no seu inimigo e acertar apenas uma ou duas balas lá na mira, vai contar como se você tivesse acertado 3 balas. Então o dano vai aumentar muito. Será mesmo que na próxima atualização, aquele bug de 8, 7 de dano das espingardas vai sumir? Porque eu sei que muita gente odeia quando a espingarda dá 7, 8 de dano, quem não odeia, né? De perto, às vezes dá 160, é uma parada muito absurda. Principalmente a pump, né, a pump pra mim pelo menos é aquela arma muito, muito aleatória. Às vezes eu dou 7 de dano, HS de perto, às vezes 160, eu não consigo realmente entender. Tomara que na próxima atualização esses erros sejam corrigidos, né? E como disse aqui, terá o dano mínimo de 3 balas, foi isso que me deixou mais, digamos que, feliz, né, com a próxima atualização. Mas a pump, né, individualmente sofrerá buffs, né, de dano e também do alcance será reduzido, tá? Então se você gosta de pump, fique mais feliz, porque no patch 6.31 que vai lançar nos próximos dias, terá um buff aí para ela significativo. Mas é claro que eu não posso tirar minhas próprias conclusões antes, né, de ver como é que isso vai ficar no jogo, né? Então só depois da atualização, vamos ver se as mudanças serão realmente boas aí pro Fortnite. E bom, galera, outra parada bem interessante é que muita gente vem me perguntando a respeito da skin do Alpine Ace, né? Que em português, se eu não me engano, é As dos Alpes. Bom, essa skin já é bem rara no jogo, já faz mais de 7 meses, quase 8, que ela não retorna à loja de itens do Fortnite Battle Royale. Por que isso, manos? Porque a skin do Alpine Ace e também da Mogum Master, que é a versão feminina, que eu não lembro agora o nome em português. Enfim, essas skins foram lançadas na época das Olimpíadas de Inverno, que rolou no começo desse ano. E depois disso, elas nunca mais apareceram. Depois do mês de abril, elas nunca retornaram à loja do jogo. Tornando-se assim, uma das skins mais raras aí, né, do Fortnite. E manos, pra quem não lembra aí, né, pra quem começou a jogar o jogo depois e nem recorda da skin do Alpine Ace, ela tem várias versões. Tem a versão normal do Alpine Ace, que não é de nenhum país. Tem a versão do país do Canadá, da China, da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Coreia e também dos Estados Unidos. A mesma coisa pra versão feminina, né, também tem de todos esses países. E manos, naquela época, não era, por exemplo, como as skins de futebol ou de futebol americano, que você comprava apenas o personagem e conseguia mudar o estilo no inventário. Lá naquela época, você tinha que comprar cada skin separadamente. Ou seja, se você queria a skin do Alpine Ace da Alemanha, você tinha que gastar 1.500 V-Bucks. E você queria da França também, gastar mais 1.500 V-Bucks. Então o pessoal perdeu muitos V-Bucks naquela época. E recentemente o pessoal ficou sabendo daquele evento que está rolando na Coreia e uma das skins de recompensa é a skin do Alpine Ace da versão coreana. E não é só isso. É muito provável que a próxima temporada, né, com todas as evidências que estamos encontrando ultimamente, ela tenha neve no mapa, né. A sétima temporada tem a neve no mapa, né, por conta do Natal e tudo mais. Então é muito, muito possível, não é nada confirmado, é só a minha opinião. E a opinião de muita gente também, que a skin do Alpine Ace e da Mogul Master, que é a versão feminina, retornem à loja no mês que vem. No começo já da sétima temporada. Porque faz muito sentido elas retornarem apenas quando o mapa estiver cheio de neve, né. Já que são skins aí de esquiz e tudo mais, tem a ver com neve, né. Foram lançadas nas Olimpíadas de Inverno e por que não retornarem quando o mapa estiver cheio de neve. Eu realmente estou acreditando muito que a skin do Alpine Ace e da Mogul Master irão retornar no mês que vem, tá. Claro que não é nada confirmado, mas só deixar bem claro que caso retorne, eu já estou avisando aqui um mês antes, né. Só para dar uma dividente mês que vem. E se essas skins realmente retornarem ao jogo no mês que vem, é possível que novos estilos sejam lançados junto com elas. Como por exemplo do Brasil, né. Seria bem legal uma skin do Alpine Ace e da Mogul Master ter a versão brasileira, né. Seria bacana aí para nós. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Diz que para vocês duas coisas que podem chegar no Fortnite Battle Royale muito em breve. É claro que as mudanças da PAMP e das espingardas é muito, muito certo que vai chegar, já que um membro da Epic Games falou isso no Twitter, então, né, já tem uma evidência bem clara a respeito disso. Já a skin do As dos Alpes e também da Mogul Master é só uma teoria, mas faz muito sentido já que o mapa na próxima temporada é bem possível que tenha neve, né. Então combina a neve, né, com as skins de esquize e tudo mais. Então é isso mano, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. Comente embaixo o que você pensa a respeito disso, se você é a favor dessa parada de três balas no mínimo, né, das espingardas de dano e também se você é a favor de um buff aí na PAMP Shotgun. E mande esse vídeo pro seu amigo também para ficar sabendo que é possível que a skin do As dos Alpes retorne no mês que vem junto com a Mogul Master. Aquele seu amigo aí que é louco por essas skins, já que elas não retornam há muito, muito tempo na loja do Fortnite. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!